Tá meio escuro, mas resolvi começar um vlog agora neste canal, então vamos assim mesmo, porque eu não tô afim de ligar uma ring light enorme agora. Então hoje é dia 9 de maio, terça-feira, 1h30 da tarde, gente. Hoje eu passei boa parte da minha manhã lendo, tava pensando em gravar vídeo, deixei pra gravar amanhã, e resolvi então começar um vlog de leitura. Vou começar, inclusive, este vlog com o livro que eu terminei recente, né, que foi Café Preto. Quando este vlog foi ao ar, com certeza o vídeo de Café Preto já saiu há tempos, já que é o próximo vídeo que eu vou gravar e postar no canal, mas esse é um livro de Agatha Christie, na verdade é uma peça de Agatha Christie, que foi transformada para romance pelo Charles Osborne. E eu já tinha lido há muito tempo, lá em 2008, eu não lembrava nada. E é uma história que a própria Agatha fala, né, que é um romance de espionagem, porque envolve aqui coisas secretas, né, que um cientista está desenvolvendo, e que é uma fórmula roubada dentro de uma casa, então é aquele negócio num círculo familiar, né, e os suspeitos estão ali dentro da casa, são pessoas muito próximas. É que o Lippo Arroz está aqui, assim como o Reixens está aqui, então pra mim isso já é o máximo, né, porque tem um livro que eu não lembro nada, com esses dois juntos, é muito especial. Apesar de, claro, não ser um romance que a própria Agatha escreveu, de fato, ela escreveu a peça, então muitas das coisas de diálogos aqui ela própria escreveu, mas foi transformada em romance, né, vocês entenderam. Ele tem alguns clichês aí, a própria Agatha menciona isso também, que é um romance com clichês, mas que ela achava aceitável o suficiente, romance não, a peça, mas que ela achava aceitável o suficiente, né, então se você quiser saber o que eu achei, já tem vídeo no canal. Mas minha leitura atual, então, que é a leitura que nós começamos este vlog, que eu estou devorando, e que talvez não tenha saído o vídeo ainda, porque eu só pretendo colocar o vídeo deste livro aqui daqui a umas duas semanas, no final do mês, né, pra que dê tempo de mais pessoas lerem também, já que também é de projeto, leitura conjunta do canal Mulheres na Ficção Científica, eu estou falando de Gravidade, como vocês já sabem, já viram, da Tess Garrison, que é uma autora de thrillers que eu adoro, pouco que eu li dessa autora, né, que foram mais romances investigativos, policiais e tudo mais, suspense, esse é suspense também, mas os outros foram focados na investigação de um crime e tudo mais, foram livros que eu gostei muito, ela realmente é aquela autora que sabe desenvolver muito bem os personagens, que criam uma excelente ambientação, que se aprofunda bastante, aqui neste livro ela tem se aprofundado muito, só que, então, este é uma ficção científica, que se passa boa parte no espaço, e é uma outra parte na Terra, temos aqui um organismo que, na Terra, ele era supostamente não ofensivo, e quando ele vai para o espaço, em um ambiente de zero gravidade, ele vai se desenvolver de uma forma totalmente diferente, e aí começa aquele pavor de infecção, né, parece uma vibe meio alien, de fato, e eu tenho curtido bastante, é muito frenético, muito, muito frenético, e essa autora, gente, ela foi formada, é formada, né, foi formada, é formada em medicina, ela tem um embasamento científico gigante, assim, a mulher realmente fala muito, sabe muito do que está falando, e é claro que ela vai usar muito dessa parte médica aqui no livro, porque alguns personagens são médicos, mas ela também fez uma pesquisa extensa em relação à NASA, a astronautas e tudo mais, e ela passa, assim, com uma riqueza de detalhes muito, muito interessante, sabe, você realmente acredita em tudo que está ali acontecendo. Enfim, né, curtindo demais. Ah, sim, eu estou na página, né, vamos dizer, eu estou aqui indo para o capítulo 17, com o meu marcadorzinho entrando aqui no clima, temos aqui um marcador de espaço, né, com a Lua, e eu estou na página 256. E juro para vocês, esse livro eu tenho um devorado, assim, lido muito rápido, assim, eu acho que eu sentei umas três vezes para ler, e cheguei na página 256. Então, devo terminar muito em breve, né, eu só fico um pouco distraída com outras coisas, por isso eu ainda não terminei, mas é uma leitura daquelas que você, se quiser passar um dia inteiro lendo, no máximo dois, você termina de tão viciante que ele é. E aí, depois desse livro, que vocês ainda vão ver aqui no vlog, né, eu pretendo começar imediatamente, assim que eu termino a gravidade, eu vou começar a Goethe, Goethe, o Goethe já voltou, né, o Goethe, 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 eu acho. Bom, eu vou começar a Werther, os sofrimentos do jovem Werther, que vai ser minha primeira leitura de Goethe. Então, acho que vou curtir também, tô com expectativas para este clássico, né, nessa edição muito linda, da Antofágica, O que é o coração do homem? Enfim, eu acho que é um drama, o melhor, eu sei do que se trata, né, desilusão amorosa, drama, enfim, depressão, sei lá, eu não tenho muitos detalhes, mas a impressão que eu tenho do livro de tudo que eu já escutei, eu sei o final. Mas, é aquele livro que eu acho que só o desenvolvimento já vai ser incrível, e que eu tô louca pra conhecer, talvez já pegar também o outro que eu tenho do autor aqui, que é o As Afinidades Eletivas, que também tá no Mil e Um Livros para Ler antes de Morrer, creio eu, tá? Talvez eu faça um atualizado, assim, dos Mil e Um Livros, dos próximos que eu quero ler, mas eu creio que esse aqui também tá, nem tenho certeza, mas eu acho que tá. E, Fera, vai ser uma leitura que vocês vão ver aí no vlog, possivelmente não, com certeza, porque eu só vou terminar esse vlog lá pro final do mês, creio, já que eu estou começando dia 9, né, pelo menos hoje, duas semanas, talvez, de vlog, ou uma semana, duas semanas, não sei. Eu acabei, gente, de abrir com vocês um pacote nos stories, quem me segue lá pelo Instagram, arroba dudabmenezes, você fica sabendo de algumas coisas antes, vendo algumas coisas antes. Este mês, inclusive, estou, eu vou até avisar por aqui também, né, estou fazendo uma nova tentativa de book haul um pouco diferente, na verdade, o mesmo antigo de sempre, porque, antigamente, gente, o que eu fazia era abrir todos os livros que chegavam por aqui ao longo do mês, vários eu abria com vocês nos stories, ia mostrando aos poucos, e no mês seguinte eu fazia o vídeo, né, com tudo junto e misturado, já aberto, apresentando todos os livros novos que chegaram. E aí eu passei a gravar unboxing e fazer tudo abrindo junto com vocês. Este mês de maio, excepcionalmente, eu vou tentar voltar ao jeito antigo, estou abrindo tudo que está chegando por aqui aos poucos, compartilhando já algumas coisas com vocês, vou abrir algumas coisas neste vlog, talvez até agora, né, tem pacote aqui para abrir. E daí, se você quiser me seguir lá no Instagram, estou abrindo coisa por lá também, e vai ter o vídeo, daquele mesmo jeito, vídeo com todas as novidades, com os livros novos que chegaram, porém com as caixas já abertas, né, então não vai ter aquela parte de abrir, de passar um tempo abrindo caixa. Espero que vocês gostem desta forma também, é uma tentativa, né, para ver se vocês também curtem nesse estilo, porque no final das contas é a mesmíssima coisa, são os mesmos livros, a diferença, inclusive, é que eu já sei mais sobre os livros, né, porque eu já abri, já foliei, já olhei sinopse e tudo mais, então às vezes eu consigo até passar mais coisas para vocês, como por exemplo, vou mostrar agora, o que eu acabei de abrir nos stories, que eu estou empolgadíssima, um livro que eu já queria há um tempo, que é o Calocaína, da Karen Boyer, que foi uma autora sueca, este é um livro clássico, de ficção científica distópica, lançado em 1940. Eu não coloquei no projeto Mulheres na Ficção Científica, porque na época que eu fiz a lista para o projeto, eu não conhecia este livro. Logo depois eu conheci o livro, mas eu acho que ele estava meio que fora de catálogo, porque ele foi lançado pela Carambaia, naquela edição numerada, que eu já falei para vocês algumas vezes, acho que lá pelos stories, que é uma edição de mil exemplares, uma edição de luxo especial. Depois que terminam os mil exemplares, às vezes eles lançam na coleção acervo, eles selecionam algumas da coleção numerada, e lançam na coleção acervo, que é essa coleção aqui, uma versão mais econômica, mas de muitíssima qualidade. E eles lançaram o Calocaína. Então agora está disponível, inclusive para venda na Amazon, eu comprei o meu na Amazon, e ele vem com este papel aqui na frente. A proposta dessa coleção acervo é que venha a ficha catalográfica do livro na capa. Então a capa tem a ficha catalográfica, mas se você quiser cobrir com isso aqui, está tudo certo, se você não gostar da proposta. Mas eu acho bem legal. Vê que legal, gente? Tem até aqui o romance sueco, né? Enfim, tem todos os detalhes aí. De fato, uma ficha catalográfica do livro, acervo carambaia, distopias na literatura, a edição de muita qualidade, papel de qualidade, sabe? Então assim, mesmo tendo essa proposta mais econômica, ela tem bastante qualidade aí para quem quiser também fazer essa coleção. Eu acho que é 19, né? Creio eu. Deve estar numerado aí de acordo com a quantidade de livros que já saíram na coleção acervo. E eu pretendo ler ainda este ano. Depois eu aviso para vocês quando, tá? Mas eu estou muito empa... Ah, não falei, né? Sobre o livro. Nossa, esse aqui é um governo totalitário que já toma conta aí da vida dos cidadãos, né? Em todos os sentidos, mas que agora, neste momento, criou o que faltava, que é a droga calocaína. É tipo um soro da verdade. E agora eles vão ter controle também dos pensamentos, né? É que vale a arma que faltava para dominar o último território rebelde do ser humano, seu pensamento. E vamos conhecer uma outra sueca, né, gente? Muito cultuada na Suécia, como a extraordinária poeta modernista. E ela ganhou atenção internacional com este romance aqui de ficção científica. Acho que é isso, né? Eu vou deixar para abrir com vocês aí ao longo do vlog, quando eu voltar aqui, algumas outras coisas, porque esse take já está enorme. Então, quando eu voltar aqui com atualizações, a gente abre mais algumas coisas. E eu vou aqui fazendo uns rápidos unboxings. Ó, vai ser unboxing! Quem acompanha o canal, vai ser unboxing de todo jeito. Está sendo unboxing o Apple Stories e vai ser unboxing aqui nos vídeos de vlog, de leitura. E aí, depois vai ter tudo junto e misturado, né? Para quem só viu um pedaço, para quem viu uns recortes, enfim. Aí, mês que vem, eu volto com todos os livros novos que já tem muita coisa aberta. Já tem muito livro incrível, sabe? Acho que eu estou recebendo bastante coisa interessante. Música E aí, tchau! Música Bora atualizar este vlog, né? Hoje, apenas um diazinho depois, então, quarta-feira, dia 10 de maio, 11h34 da manhã, eu estava gravando vídeos para o canal, terminei tudo, então, bora para o vlog. Tenho atualizações! Terminei! Gravidade, da Tess Garrison. Falei para vocês, e quando eu sentava para ler este livro, eu queria devorar. Ontem, eu devo ter lido pelo menos umas 200 e poucas páginas, porque quando eu vim falar com vocês, eu já tinha começado a ler pela manhã, já tinha lido bastante, e ontem eu saí, né? Eu fui dar vacina em Cher, no veterinário, eu fui jantar fora, e mesmo assim, consegui concluir, porque eu fiquei até tarde lendo. Não tem como parar, é uma história muito viciante, sabe? Eu falei para vocês que tem vibes, além, mas eu estava lembrando de um filme que eu assisti, que também tem uma vibe muito desse livro, até mais que além, talvez, que é aquele filme Vida. É um filme no espaço também, com o Jake Gyllenhaal, a Rebecca Ferguson, alguns atores, né? Eu lembro de ter assistido esse filme no cinema há bastante tempo, quando ele lançou, sei lá, lá em 2017, e aí eu fiz a conexão entre essa história, já que aqui nós temos esse organismo que vai se desenvolver de uma forma bem diferente ali no espaço, e a autora trabalha muito bem os personagens. Tem algumas coisas que eu quero pontuar específicas, mas eu vou deixar para o vídeo, até porque eu acho que eu só vou poder pontuar talvez na parte de spoilers. Não sei se o vídeo já saiu, porque eu realmente não sei quando eu vou finalizar este vlog, mas nossa, já adianto que amei, amei esse livro. Já esperava amar, porque Tessa é maravilhosa, tá? Mas foi além, ela realmente, até na parte científica, ela arrasou bastante. Então agora eu vou começar o Sofrimentos do Jovem Werther, do Getty. Vou começar hoje mesmo. Também não é um livro grande, tá? Esse aqui, na verdade, é um livro bem curto, eu acho que essa edição aqui da Antofagica tem extras ainda. Eu lembro de ter livros bem fininhos, assim, de já ter visto edições bem fininhas dessa história. Get rid of all your sorrows in the summer city You'll never feel alone as long as you're with me Get rid of all your sorrows in the summer city There's no place on earth I would rather be I found you today It feels like it's been forever It feels like it's been forever Laughin' all day We spin around We spin around Your hand reaches mine Feels like I can't do anything Just give me a mountain to climb You sing La 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 My God, I think I might be in love Get rid of all your sorrows In the summer city You'll never feel alone As long as you're with me Get rid of all your sorrows In the summer city There's no place on earth I would rather be La 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 Tá anoitecendo já Um pouco escuro Então bora lá atualizar Este vlog Porque eu também não quero Ligar a ring light Aquela parapernalha toda Sabe? Só pra atualizar o vlog Quase 17 horas, né? Quase 5 da tarde Do dia 11 de maio Quinta-feira E hoje meu dia Não saiu nada Com o planejado Mas agora tá tudo certo Eu quase não dormi De ontem pra hoje, né? Porque Xé, minha cachorrinha Caso alguns de vocês Não a conheçam ainda Se bem que ela apareceu Neste vlog, né? Enfim Xé, então, passou a noite Com dor de ouvido, né? Acho que é um pouco De otite E isso encomendou Então ela acordava Chorava um pouco Aí voltava a dormir Enfim Então passei uma noite Meio mal dormida Aí eu já ia levá-la No veterinário pela manhã, né? Aí pra completar Às 5 da manhã O Loki teve diarreia E ele teve diarreia Algumas vezes pela manhã Então eu já peguei os dois E fomos no veterinário E eu passei a manhã inteira No veterinário Porque lá demorou Tinha muita gente Muitos cachorrinhos E aí já fui toda manhã nisso, né? Toda a minha programação da manhã Já não rolou Em relação a editar vídeo Essas coisas do canal, né? Mas obviamente que essas coisas acontecem O que importa é a saúde dos doguinhos Eles já estão melhor Já estão dedicados Depois de lá fui em farmácia, né? Porque algumas coisas São em farmácia mesmo Que eu compro Que o veterinário passou, né? Farmácia, tipo, buscopão Ele passou pra Loki Lufital, essas coisas E aí vai embora o dia todo, né, gente? Porque você chega em casa Quase 1 da tarde Aí vai almoçar Aí vai tomar banho Aí vai resolver coisa Vai dar remédio dos cachorros Enfim Passou muito rápido o dia hoje Não fiz quase nada Acho que o vídeo que ia sair hoje Vai atrasar Porque eu ainda nem comecei a editar Mas vou editar daqui a pouco E eu vou deixar pra amanhã mesmo Mas também teremos atualização de leitura aqui Porque eu falei pra vocês Que ontem eu estava começando a ler Os Sofrimentos do Jovem Werther E eu comecei, né? Então ontem eu li um pouco Não muito Porque à noite eu assisti filme Eu assisti dois filmes ontem à noite Um super repetido Seja pela 13 O antigo, né? O da década de 80 O primeiro de todos Que eu gosto bastante E eu também depois assisti O filme Linha Mortal Que é um filme de suspense Que está disponível na HBO Max Também por acaso foi o tema Acho que da última caixinha do Clube Box Do unboxing que eu fiz aqui no canal É um filme da década de 90 Com o Keith Sutherland Com a Julia Roberts E também com o Kevin Bacon Ele estava nos dois filmes Que eu assisti ontem E quem quiser ver Tem toda uma pegada assim Meio sombria, né? Porque são cientistas Médicos Que um deles resolve Meio que morrer por um tempo Para ver o que acontece Se a vida Após a morte Essas coisas Enquanto seus colegas O trazem de volta Enfim, esse é o básico Mas então eu assisti Esses dois filmes ontem, né? E aí eu li Antes disso Até a página 57 Estou no começo ainda Inclusive estou ainda Na felicidade Do Jovem Werther Ele está bem feliz Aqui nesse ponto Eu sei que o negócio Vai desandar muito, né? Ele vai sofrer bastante Afinal de contas O livro se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther E está um clima muito bucólico Maravilhoso Em contato com a natureza Ele gosta muito da natureza, né? Ele está aqui Tendo uma vida no campo Então aqui estamos No século XVIII Ele se muda para um vilarejo No campo Aqui na Alemanha E ele escreve cartas Para um amigo É um romance apostolar, né? Então a gente passa A ver tudo Através dessas cartas Que ele escreve Para o seu amigo E ele está muito feliz De bem com a vida E está um clima bem legal Só que não vai continuar assim Inclusive ele já conheceu Aqui a Charlotte Que é a mulher Pela qual ele vai se apaixonar Ou melhor Já está apaixonada Porque assim que ele a conhece Ele já cai de amores Instantaneamente Inclusive ele é um pouco dramático Então se eu já estou achando Que ele é um pouco dramático Aqui no início Que dirá depois Imagino que o negócio Vai ficar ainda mais carregado No drama Mas estou gostando muito Da narrativa Do cenário Enfim Da ambientação E de acompanhar aqui Este romance tão atemporal Tão importante Um clássico tão enorme Na literatura E aí hoje eu não sei Como o meu dia hoje Começou tão tarde Eu atrasei várias coisas Não sei como vai ser Talvez eu leio um pouquinho À noite Talvez não Então amanhã com certeza Eu vou colocar muita coisa Aí em dia Inclusive as coisas do canal Que atrasaram um pouco Mas é assim que acontece Rotina mesmo Às vezes é imprevisível Estou aqui inclusive Comendo chocolate Para animar o meu dia Eu comprei Um lindit maravilhoso Que é um dos meus favoritos Esse aqui é com pedaços De nozes Enfim Uma delícia E eu passei na padaria Uma das coisas que eu fiz hoje Entre as várias De passar em farmácia Foi também passar na padaria Para comprar um queijo coalho Que faltou comprar ontem Eu fui ontem na padaria Mas o queijo que eu queria Estava em falta Fui lá hoje novamente Aí comprei Coisas gostosas Para comer E melhorar o nosso humor Bom dia Não sei se o vento vai contribuir Com essa filmagem Porque eu estou com o ventilador Ligado na minha cara Porque o calor está grande Então vamos ver Coloquei o fone Para ver se melhora um pouco Estou ainda sem batom Porque estou tomando café Neste momento Com os doguinhos Aqui ao meu lado Olha só Tem outro ali no chão Tem um loquizinho Eu vou sair daqui a pouco Vamos sair com minha família Depois a gente vai Dar um passado Na livraria Então vou mostrar Um pouquinho para vocês Nem vou falar muito Por agora gente Porque eu acho Que o áudio não está bom Por conta do ventilador Mas é isso Vamos lá 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 então eu peguei um livro da Todavia, gente, não é de propósito, é engraçado, geralmente eu chego em livrarias e compro algo da Todavia, né, descubro algo da Todavia, então eu comprei este livro aqui, que é o Castelo de Gelo, da autora Tarjei Vezas, não sei se estou pronunciando corretamente, mas olha que capa linda, né, uma capa meio gelo, assim, aquela capa que já deixa de te ver um ambiente, um cenário gelado, e esse autor, Tarjei Vezas, é um autor homem, né, eu estava na dúvida, eu não tinha visto, ele é da Noruega, então é um autor norueguês, e ele já faleceu, morreu em 1970, então ele nasceu ainda no século XIX e faleceu no final do século XX, não é final não, mais ou menos, no século XX, é um autor prolífico, conhecido principalmente por seus romances e contos, olha só, tem aqui uma citação da Doris Lessing, falando que como é simples este romance, como é sutil, como é potente, como é diferente de qualquer outro, é único, é inesquecível, é extraordinário, então aqui tem o Frio Cortante, a escuridão do fim de outono norueguês, eu já imagino uma ambientação muito interessante, quase que eu pego esse para começar a ler no vlog, mas acabei pegando o outro, né, eu pensei em escolher um dos livros para começar a ler no vlog, então peguei um aqui aleatório, que vocês vão conhecer ainda, aqui então tem um vínculo entre duas meninas, uma popular na escola, tipo líder, e uma que é recém-chegada a um vilarejo, que é mais solitário e tem uma personalidade marcante, é um romance melancólico, repleto de alusões, promessas e segredos jamais revelados, uma narrativa breve e densa, um maravilhoso cenário de inverno que explora as angústias e paixões do fim da infância, e a devoção à amizade e à memória, bom, promete, né, assim, é uma sinopse que eu leio e penso, essa sinopse promete, então, lerei, gente, alguém aí já conhecia esse livro, já leu? Eu achei muito interessante, assim que eu peguei lá e conheci esse livro na livraria, esse eu já coloquei, vou levar, sabe, já separei aqueles que há certeza de levar pra casa. Daí eu também comprei mais um da Todavia, a pessoa realmente é fã do catálogo da Todavia, né, mas é porque até hoje eu nunca achei nada ruim, gente, é tudo muito bom, então esse aqui é um livro de uma autora nacional, aliás, eu comprei dois livros de autoras nacionais, né, autoras brasileiras, Copo Vazio, da Natália Timerman, então temos aqui essa capa muito, muito bonita, e esse é um livro que, assim, a sinopse até, de certa forma, me deu uma vibe, sofrimento do jovem Werther moderno, né, acho que a personagem aqui, ela vai conhecer alguém através de um aplicativo desses de relacionamento, e vai falar muito sobre solidão, sobre sofrimentos, né, sobre um relacionamento, aquele negócio que vai desandar totalmente, né, aqui diz que o romance conta a história de Mirella, uma mulher inteligente e bem-sucedida que acaba submergida em afetos perturbadores. Primeiro, experimenta aquilo que o Clarice Lispector chamou de felicidade insuportável, daí para a dúvida e o desalento é um passo, então, assim, meio vibe jovem Werther, né, então, esse aqui eu não pegaria pra ler agora, porque eu estou lendo este, então eu achei o tópico, né, a premissa, de certa forma, similar, obviamente, diferente, em épocas totalmente distintas, mas não seriam livros que eu leria ao mesmo tempo. Então, separar aqui para ler em algum momento, se alguém já leu, conta aí o que achou, que capa linda, né, gente. Outro que eu peguei por lá e que eu nem abri ainda, ó, olha só, esse aqui é bem infantil juvenil, né, do R.L. Stine, Rua do Medo, capa dura, da editora Roku. Eu assisti aqueles filmes da Netflix que fizeram adaptações de livros do R.L. Stine. Ele é considerado, tipo, o Stephen King dos adolescentes, nos Estados Unidos. E aqui tem, justamente, Shadyside, que é esse local amaldiçoado, com uma história repleta de eventos bizarros e assassinatos sangrentos. E quando você entra na Rua do Medo, é bom se preparar para acontecimentos nada usuais. Os filmes baseados nessa série, estrelados por Gillian Jacobs, Seri Sink, né, que faz Stranger Things, ela faz o segundo da trilogia que tá lá na Netflix, e Maya Hawke, sim, ela também faz, a Maya Hawke também faz Stranger Things, né, e ela é a filha do Ethan Hawke com a Uma Thurman. Já estão disponíveis para tirar o seu sono na Netflix. Enfim, eu achei muito divertido assistir esses filmes, então eu comprei também o livro. E são três histórias, então aqui tem três livros, essa é para a trilogia, tá? Em capa dura, Rua do Medo, do R.L. Stine. Eu nem tive isso por dentro ainda, gente, porque eu comprei lá, fechadinho, olha só. Paixão Mortal, Fim de Semana Alucinante e Festa de Halloween. Eu adoro esse tipo de livro juvenil, assim, acho que vai ser divertido, ó, tem até o... Nossa, muito legal essa edição, viu? Papel bom, folhas amareladas, tem até fitilho no clima aqui roxinho. E eu acho que vou deixar para ler mais perto do Halloween mesmo, para entrar no clima. Eu acho que ano passado eu li um livro do R.L. Stine no Halloween, que foi o Jogos Mortais... Jogos Mortais? Jogos Macabros? Não lembro, mas... Eu gostei, era um suspense terror juvenil bem legal. Então esse ano talvez eu já separe esse aqui, né? Pelo menos pretendo. E eu gostei muito de encontrar por lá, né? Não tinha visto esse livro ainda. E por fim, gente, o livro que de fato estou lendo, estou na metade já, e que também não conhecia, esse da Companhia das Letras, e comprei na livraria. Eu estou falando do Nada Vai Acontecer Com Você, essa capa aqui, que está até meio misteriosa, né? Porque de fato ele é um livro de mistério, suspense, psicológico, da Simone Campos, que é uma autora do Rio de Janeiro. Gente, não conhecia, não conhecia a autora, não conhecia o livro, mas achei a sinopse extremamente interessante, e ele vai falar justamente sobre uma mulher que está em busca da sua irmã, que desapareceu. Essa irmã é uma modelo, ela foi relativamente famosa, né? E agora faz alguns trabalhos aqui e ali. Então, numa dessas que a irmã viajou para São Paulo, ela sumiu, e a irmã Lucinda aqui recebe uma ligação de uma pessoa que ela não conhece, falando que é amiga da Viviana, que é essa irmã da Lucinda, né? Que é a modelo, e que ela desapareceu e não sabe onde ela está. Então, esse é o pontapé aqui da história, e a gente vai acompanhando essas três mulheres, de fato duas, né? E um pouco da Viviana através dos olhos dessas duas mulheres que estão procurando por ela. Quando a Lucinda vai começar aqui, eu já vou entrar mais na minha experiência de leitura, né? Que quando a Lucinda vai começar a procurar saber onde está sua irmã, a saber um pouquinho mais sobre onde ela esteve, o paradeiro dela, algumas pistas, no computador, né? No apartamento dela, enfim. Ela vai descobrir muitas coisas da sua irmã que ela não fazia ideia. Um livro sobre descobertas, sobre revelações, sobre duas irmãs que tinham muito em comum, mas que acabaram se distanciando com o tempo, e acabaram criando vidas totalmente independentes uma da outra, a ponto de elas não se conhecerem mais. a ponto de estarem apenas no superficial, e essa busca é o que está fazendo ela realmente compreender muito mais sobre sua irmã. E também tem todo um pano de fundo aqui interessante, crítico, socialmente falando, sobre expectativas de gênero, sobre racismo, o que foi colocado ali em cima dessas duas meninas desde muito pequenas, as expectativas que a própria mãe, enfim, que a sociedade coloca em cima delas. As duas moram no Rio de Janeiro, e elas são descritas em aparência como caboclas, elas têm pele mais escura, cabelo muito liso, elas são descendentes de uma avó indígena, e elas sempre, nesse meio social em que elas circulavam, de pessoas ricas, enfim, elas sempre foram tratadas de uma forma meio diferente, e como essas expectativas agiram ali na vida de cada uma, inclusive a própria mãe delas, que projetava uma vida para cada uma das filhas, desde o nascimento, desde o berço, na escolha dos nomes, muito ponderada ali, de como ela queria que essas filhas fossem, mas como isso agiu em cima das duas, e também o relacionamento das duas, como foi sendo modificado ao longo do tempo. Então tem toda uma construção interessante de personagens aqui, uma construção psicológica, e também um pano de fundo social muito interessante que ela vai colocando aqui. Até em relação às descobertas que a Lucinda vai fazer sobre a vida da Viviana, que eu não vou revelar quais são, porque já é algo que ela vai aqui descobrindo aos poucos, mas como a Viviana encara a sua vida, encara as suas escolhas, inclusive de uma forma que ela percebe ser muito segura, muito experimental também, enfim, aquela pessoa que quer se jogar em várias experiências diferentes, algumas imensamente perigosas, socialmente falando, e colocaria a sua vida em perigo em tantos sentidos, e ela já está aqui por volta dos 30 anos, e ela viveu muita coisa, praticamente numa vida compartimentada, que a irmã não fazia a menor ideia. Então, estou achando muito, muito interessante, não faço ideia de como o livro vai acabar, enfim, de como essa busca vai acabar, e gostei, estou gostando demais da narrativa, estou achando muito ágil, estou achando a leitura com fluidez muito boa, enfim, estou realmente curtindo bastante, uma autora que eu não conhecia, é um livro que eu não conhecia, e eu adoro fazer essas descobertas assim, do nada, na livraria, num passeio por uma livraria, algo que a internet não proporciona, né gente, eu não simplesmente passaria assim na internet, descobriria um livro, e já levaria para casa, e começaria a ler, então foi aquele gostinho especial. Depois eu conto para vocês, o que eu achei um pouco mais, da segunda metade da história, porque eu realmente estou aqui, na metade, não é um livro muito grande, ele tem aqui um pouco menos de 200 páginas, e eu estou chegando na página 100. aproveita para me contar, se você já leu, se você já conhecia, enfim, vou adorar saber. Lá na livraria também, vou atualizar ainda sobre o Jovem Versa, mas na livraria também, eu comprei gente, calma, dois marcadores vermelhos, gente, eu não tinha marcador vermelho, marcador de texto, né assim, olha só, nunca tive um vermelho, eu já tive vários da Estabilo, várias cores, tenho né, várias cores diversas, eu nunca encontro vermelho, sempre quis um nessa cor, então, agora eu tenho, pertinho aí para vocês verem, acho que dá para ler a marca, né, caso alguém queira procurar, esta é a marca, enfim, amei, amei a cor, comprei logo dois, né, porque eu não costumo encontrar, então, dois marca-textos vermelhos, e eu estou aqui com a nota fiscal, de quanto eu paguei, nos livros, olha só, todos os livros foram o mesmo preço, nossa, qual a probabilidade, preço de capa de cada um deles, R$64,90, então, paguei o preço de capa de cada um, dos quatro livros, R$65,00 por livro, né, então sim, um valor mais elevado, que normalmente a gente encontra uma promoçãozinha na internet, eu acho que o que estava bem mais barato na Amazon, quando eu fui olhar, era justamente o Nada Vai Acontecer Com Você, justamente esse aqui, caso alguém queira dar uma olhada, estava pela metade do preço, valendo a pena, né, os outros já estavam com o valor um pouco mais próximo, porque os livros já, todavia na Amazon, costumam ter também um valor um pouquinho maior, e aí cada marca-texto, eu comprei por R$9,50, o valor pago aqui, gente, R$277,00 aí, numa visita à livraria, mas é isso, né, então, essa foi a minha visita à livraria da praça, tomei um café muito gostoso, no domingo foi dia das mães, né, espero que todas as mamães tenham tido um excelente dia, acho que esse vídeo vai sair muito depois, mas basicamente o domingo foi dia das mães, então, fomos almoçar todos juntos, né, o que a gente já sempre faz, até no dia anterior a gente tinha almoçado junto, então no domingo almoçamos novamente, só que dessa vez no shopping, né, no shopping Rio Mar, e eu comprei umas coisinhas, gente, olha, tá aqui, eu fiz uma comprinha na farm, porque tava rolando lá uma oferta de dia das mães, qualquer coisa da loja, se você comprasse duas peças, você ganhava a terceira inteiramente grátis, eu gostei muito da promoção, sabe, e assim, eu entrei só pra olhar, só que eu acabei gostando das peças, e aproveitei que uma delas sairia inteiramente grátis, vou mostrar aqui rapidamente pra vocês, enfim, bem aleatório, né, de livros para roupas, temos aqui então elas ainda todas embaladinhas, preciso guardar minhas roupinhas novas, gente, dá até pena, né, dá até pena tirar daqui, tá tudo tão dobradinho, nem sei se eu vou conseguir mostrar direito, porque nesse caso seria melhor vestir, mas não vou vestir agora, então eu comprei esta blusa, olha que coisa linda, eu amei, amei demais esta blusinha, não sei se vai dar pra ver tão bem, mas ela tem essa manga um pouquinho bufante, né, um pouquinho mais longa, achei bem vibrante, sabe, e daí eu comprei também a calça, eu não gostei da calça e da blusa juntas, eu acho que foi uma informação demais, lá na loja tinha justamente o manequim lá, com a calça e a blusa juntas, mas em mim eu não gostei do conjunto, né, de usar o conjunto, mas eu amei cada uma das peças separadamente, e eu vou amar colocar essa blusinha, ah, que acho que dá pra ver melhor, né, eu vou amar vestir essa blusinha aqui, com minhas calças pretas, enfim, com algumas calças que eu tenho de diferentes cores, eu acho que vai combinar muito, e aí, a mesma coisa eu posso dizer sobre a calça que eu comprei, que é do mesmo conjunto, ela é mais justinha aqui na ponta, ela não é uma calça de boca larga, ela é mais justinha aqui embaixo, como eu gosto, eu não gosto de calça no meu corpo, eu não acho legal calça de boca muito larga, então eu achei a calça lindíssima, vestiu super maravilhosamente bem, ela tem o elástico aqui em um dos lados, enfim, então ela veste muito confortável, só que junta da blusa eu não curti muito, quem sabe um dia eu uso, mas eu comprei realmente pensando em roupas específicas que eu tenho, que vão combinar se eu usar separadamente, enfim, gente, a meia calça, foi caro? foi, né, mas assim, eu aproveitei porque eu ganhei o terceiro item, que basicamente foi este aqui, inteiramente grátis, eu não tenho nenhuma peça assim no meu guarda-roupa, eu comprei um macaquinho, né, daqueles curtos, verdinho, acho que tá dando pra ver, né, creio eu, então é tipo um shortinho, né, só que é um macaquinho, olha que lindo, achei lindíssimo, acho que essa é a frente mesmo, que tem o ajuste do elástico, e vestiu super, super bem, então eu ganhei essa peça inteiramente grátis, na compra que eu fiz ontem, amei minhas compritias, preciso guardar com cuidado, eu amo essa cor aqui, porque se vocês perceberam, eu não sei se eu cheguei a me filmar, acho que não, é exatamente a cor que eu estava usando ontem, eu tenho um short dessa cor, e eu tenho calça dessa cor, e eu tenho camisas aleatórias dessa cor, mas ainda assim eu não tinha esta peça, que é uma peça única que você usa, eu não uso só muito de vestidos, eu acho que quem acompanha já notou, que eu nunca uso vestido, mas assim eu gosto, por mais que eu não tivesse ainda um assim, no guarda-roupa, então valeu super a pena, eu acho que agora eu já atualizei tudo, creio eu, ontem shopping, enfim, depois eu li um pouquinho, a noite, assisti um pouco de televisão, e hoje segunda-feira, colocando tudo em dia, tudo do canal, inclusive atualizando este vlog, então depois eu volto aqui, provavelmente quando eu já estiver com, ah não, olha só, nossa, Jovem Werther sendo deixado de lado, o pobre do Werther, e eu estou amando este livro, estou curtindo bastante, eu ainda estou relativamente no início, eu só li um pouquinho a mais, porque como eu falei para vocês, esses últimos dias foram mais cheios, eu saí bastante de casa, precisei depois me concentrar muito, nas coisas do canal, de trabalho, e acabei não lendo tanto, mas eu adiantei só um pouco, eu estou na página 77, eu estava na 50 e pouco, então eu só li mais 20 páginas, porque também eu pausei um pouco, para entremear a leitura, com o outro livro, que eu já estuo na metade, mas este aqui também, tem toda a minha atenção, com certeza eu lerei, terminarei esta semana, junto com o outro que eu estou lendo, e o Werther aqui, já está irremediatamente, completamente apaixonado, pela Charlotte, e ele é daquelas pessoas, que idolatra ao extremo, o ser amado, então ele coloca, num pedestal muito alto, e os perigos de fazer isso, porque ninguém é perfeito, mas para o Werther, a Charlotte é perfeita, e o problema principal, aqui, é que ela desde sempre, está prometida, para outra pessoa, e ele meio que, ignorou, esse aspecto, tão básico, e tão importante, mas especialmente, nesse início, você vê que ele é uma boa pessoa, que ele tem bons sentimentos, apesar de ser muito exagerado, já, em vários aspectos, você tem uma certa simpatia, pelo personagem, apesar de também, achá-lo muito dramático, no meu caso, eu acho que ele é muito, assim, já, completamente, doado, assim, para uma coisa, que acabou de começar, tanto é, que, a própria Charlotte, chega a dizer para ele, aqui, deixa eu ver aqui, exatamente isso, tem uma página aqui, na página 68, a própria Lotte, como ele chama, chegou a falar para ele, e no caminho, ela me repreendeu, pela forma excessiva, com que tudo, me afeta, e disse que isso, me arruinaria, que eu deveria, me preservar, de fato, excelente conselho, aqui, para uma pessoa, que mal conhece, já sabe, que ele é dado, a esses rompantos, assim, de se doar muito, as coisas afetam muito ele, e ele também, de certa forma, tem uma visão, assim, meio restrita e ingênua, sobre alguns aspectos, né, porque ele naturalmente, é uma pessoa, que se apresenta, como, como bom humor, né, vê o mundo, com os bons olhos, tem bons sentimentos, e aí, ele julga as pessoas, de mau humor aqui, durante uma parte, aqui no livro, numa conversa, ele julga muito, quem se apresenta, com mau humor, e ele chega, a fazer um julgamento, muito rígido, muito duro, para esse tipo de pessoa, né, ele fala o seguinte, cite-me uma pessoa, de mau humor, que seja, ao mesmo tempo, tão hábil, em escondê-lo, em carregá-lo sozinho, sem, no entanto, destruir a alegria, à sua volta, não seria ele, um desconforto interior, sobre a nossa própria, indignidade, um descontentamento, com nós mesmos, que está sempre, sempre, vejam só, que está sempre, associado, à inveja, atiçada, por uma tola vaidade, vemos pessoas felizes, que não fazemos felizes, e isso é insuportável, então, há um pré-julgamento, ele está julgando aqui, que pessoas, normalmente, de mau humor, ou melhor, sempre, porque ele chega a usar a palavra, sempre, o mau humor, está sempre, associado, à inveja, atiçada, por uma tola vaidade, isso não é verdade, enfim, o mau humor, vem de diversos aspectos, porque, como um personagem aqui fala, as pessoas, não são completamente, sem olhos de si, de seus sentimentos, e os sentimentos, vem mesmo, que você não queira, exatamente, senti-los, e, vários, X coisas, podem fazer, com que alguém, fique de mau humor, não necessariamente, ligado, a alguma coisa ruim, que essa pessoa, pode sentir, em relação a outras pessoas, mas, apenas, ao estado de espírito, que ela está sentindo, e que, muito provavelmente, eu sei, que o próprio Werther, vai sentir, um pouco mais à frente, né, e aí, ele mostra uma visão, meio ingênua, aqui, em relação a algumas coisas, meio, otimista também, né, ah, bom humor, a vida é ótima, estou muito apaixonado, enfim, e eu sei que o negócio, vai por ladeira abaixo, aqui, muito em breve, e eu sei que o negócio, bora atualizar este vlog, né, hoje, 17 de maio, meio-dia e 20, hora do almoço, gente, tive que esperar, a hora do almoço, para gravar, porque, simplesmente, estava com aquela barulher, sabe, de reforma, aqui ao redor, e aí, eu imaginei, que na hora do almoço, o pessoal ia parar, para almoçar, e deu certo, então, acabei de gravar um vídeo, para o canal, e vi aqui, atualizar o vlog, deixa eu só olhar, aqui, se meu story foi postado, foi postado, certinho sim, atualizações deste vlog, né, sim, eu terminei um dos livros, e adiantei a leitura, do outro que eu estava lendo, eu estava com dois livros, em andamento, né, e o que eu terminei, foi o Nada Vai Acontecer Com Você, da Simone Campos, e nossa, a autora entrega, tudo, na segunda metade, desse livro, eu já tinha falado, para vocês, que eu estava curtindo, bastante, estava naquela parte, mais investigativa, né, da irmã, atrás, da outra irmã, desaparecida, então, atrás, do que havia acontecido, com a Viviana, com a ajuda, de uma amiga, que ela conheceu, né, na verdade, da namorada, da Viviana, que ela sequer sabia, que existia, mas foi ela que avisou, ela que deu o alerta, né, de que a Viviana, estava desaparecida, e as duas se uniram, para procurar a Viviana, e elas vão fazer, algumas entrevistas, falar com algumas pessoas, então, já estava interessante, ter essa perspectiva, de uma terceira pessoa, através dos olhos, de duas pessoas, que, a conhecem, de certa forma, intimamente, né, então, elas duas, tem visões da Viviana, que elas vão passando, para nós, e a gente vai formando, a nossa visão, dessa terceira pessoa, com todo esse contexto, interessante, que eu falei para vocês, né, porque, a autora vai trabalhando aqui, questões sociais, como o pano de fundo, da pressão social, e muito, 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 de machismo, aqui, de como as mulheres, às vezes, passam a vida inteira, procurando formas, né, de se protegerem, até, é uma coisa que vem instintiva, e por isso, eu quero dizer, esse livro, nem poderia ter sido escrito, nunca, assim, por um homem, porque, são situações, muito sutis, que apenas, uma mulher sábio, alerta, que aquilo, causa, sabe, aquele, até às vezes, um frio na espinha, que aquilo causa, e eu estava, naquela expectativa, do que teria, então, acontecido com a Viviana, não se preocupem, não vou falar, não tem spoiler aqui, mas, às vezes, a gente fica, naquela busca frenética, naquele suspense, e, a entrega final, é meio anticlimática, e não foi, a segunda parte, desse livro, é pelo ponto de vista da Viviana, a gente entende o que aconteceu com ela, e, é melhor, do que a primeira parte, a autora entrega mais, ela entrega todo um estudo psicológico aqui, de uma situação extremamente tensa, do horror, que a personagem está passando, e, é muito, muito interessante, sabe, o desenvolvimento psicológico, dessa segunda parte, particularmente, é incrível, eu realmente gostei, é aquele momento, que você passa a ler, e não consegue mais parar, até finalizar a leitura, e aí entram questões, como retratos, da violência normalizada, muitas vezes, heranças perturbadoras, e, a própria personagem da Viviana, quando finalmente, a gente já conhece, é, é um estudo de personagem interessante, sabe, e a forma como, a cabeça dela age, como ela é inteligente, como ela pensa, nessa situação, em que ela se encontra, leitura concluída, e recomendadíssima, adorei esse livro, um suspense psicológico, com muita tensão, com investigação, com mistério, e com muita tensão, ele realmente capricha na tensão, durante toda a segunda metade, né, que quando eu tinha falado com vocês, eu tava chegando perto da página 100, ele tem quase 200 páginas, é justamente ali, que começa mais, muito mais tensão, e vamos então, para a segunda atualização, porque eu estou lendo verta, ontem, eu meio que, se eu tivesse mais um tempinho, eu teria terminado, tá gente, eu tô aqui, na página 123, pode parecer, que eu tô distante, mas ele tem, é, texto de apoio ao final, então ele termina, se eu não me engano, é, antes da 200, ou na 200, enfim, acho que por volta ali, da página 200, então, eu já passei da metade, e, eu tava lendo assim, sabe, com aquela fluidez, também, bem, é, investida na leitura, investida nos sofrimentos, já que começaram, do jovem verta, mas, mas, como eu tava muito tarde, eu não consegui concluir, tive que dar uma paradinha, e o verta, é uma figura, imensamente interessante, ele tem várias reflexões, assim, sobre os sentimentos, e sobre o mundo, que o cercam, que é muito bom, de acompanhar, é, obviamente, ele tá sentindo na pele, todo o desespero, né, porque ele tinha, toda aquela conexão, que ele sentia com o mundo, com a natureza, que era algo que o fortalecia, que o fazia se sentir bem, de bom humor, aquilo foi por água abaixo, porque, chegou aqui, já até um pouco antes da metade do livro, né, chega ali, o noivo, finalmente, e ele, inclusive, chega a gostar do noivo da Charlotte, ele passa a conviver, com aquelas pessoas, e isso vai, minando suas forças, cada vez mais, né, isso vai fazendo com que ele fique, cada vez pior, a ponto, né, dele saber, dele entender, que coisas que o deixavam, imensamente feliz antes, não deixam mais, tem uma frase aqui, que ele diz, mas tinha mesmo de ser assim, que aquilo que perfaz a felicidade do homem, também seja a fonte de sua miséria, tem muitas frases, assim, incríveis, neste livro, outra que ele diz aqui, o homem é o homem, e o pouco de razão que alguém possuir, terá pouca ou nenhuma importância, quando graça a paixão, e nos acuam os limites da humanidade, ele tem uma capacidade de explicar muito bem, a força do desespero, agindo na mente do ser humano, sabe, ele passa isso muito bem, com muitos detalhes, até, para tentar, falar isso com outras pessoas, né, fazer com que outras pessoas, também compreendam, e esse é um livro, que a gente já sabe, que vai terminar muito mal, tá, essa aqui, são as primeiras frases do livro, né, aqui que o livro começa, e aqui a gente já sabe, que vai terminar muito mal, eu vou ler agora para vocês, é a primeira página, por favor, hein, falar que é spoiler, aí eu vou bloquear do canal, é brincadeira, tudo que pude encontrar, da história do pobre Werther, colecionei com afinco, e lhes apresento aqui, sabendo que me agradecerão, não poderão privá-lo, de admiração e amor, pelo seu intelecto, e seu caráter, nem de lágrimas, pelo seu destino, ou seja, já entregue, que o destino dele, vai ser ruim, e você, boa alma, que sente a mesma angústia, que ele outrora sentiu, tire consolo, de seu sofrimento, e deixe este livrinho, ser seu amigo, se por obra do destino, ou por culpa própria, não encontrar nenhum, mais próximo, então sim, né, a gente já espera aqui, uma derrocada total aqui, infelizmente, do pobre Werther, e é isso gente, eu vou finalizar este vlog, por aqui, porque eu estou achando, que já está enorme, eu nem sei, quanto tempo de vlog, nós temos até o momento, mas eu já tenho gravado, aí nos últimos dias, então eu vou finalizar aqui, este vlog, com essas três leituras, né, eu terminei, o gravidade, com vocês, né, eu acho que eu li metade, do gravidade com vocês, aqui em vlog, um dia antes de começar, a gravar o vlog, basicamente eu tenho começado, gravidade, então assim, considero que eu li gravidade, no vlog, e aí depois, esses dois livros, né, um começado, concluído, e o outro, ainda não concluído, mas quase, e eu só não vou concluir, com vocês, porque realmente, já está muito grande, esse vlog, e depois ninguém assiste, mas, eu espero muito, que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo, o que é que você gosta, de ver nos vlogs, sabe, quais são as partes, que você mais gosta, porque isso vai me ajudar, nos próximos, né, a pensar no que colocar, no que deixar de fora, deixe seu comentário, né, isso é sempre muito importante, esse retorno de vocês, me guia sempre, nos próximos vídeos, e se você quiser ver mais vlogs, e ainda não tiver visto, saiu, acho que alguns vlogs, ano passado, e eu já fiz uma playlist, de vlogs no canal, então temos uma playlist, eu vou tentar lembrar, de deixar essa playlist, aqui embaixo, no box de informações, porque aí, se você tiver perdido algum vlog, é só ir lá assistir, enquanto não sai outro, não sei quando eu vou gravar outro, gente, acho que só em julho, tá, porque junho vai ser mais corrido, pra mim, mas depende, tudo depende, do retorno de vocês, né, se vocês amarem vlogs, obviamente, eu vou sempre considerar gravar mais, e é isso, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, beijo, nome a todos, e até a próxima.